É isso aí galera, programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, durante toda a semana você acompanha as emoções da Expocrato 2012, fique ligadinho, cobertura completa do programa multimídia, cobertura exclusiva também e você só acompanha aqui na telinha da sua TV Verde Vale. No último bloco você acompanhou Ivete Sangalo, essa baiana maravilhosa que esteve conosco. Fique ligadinho, mais Ivete Sangalo pra você na telinha da sua TV Verde Vale. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que eu pude? Eu amo a minha tinta A gente vai pra você E te lutar no chão Diniz Não me quero Pude de pé O mundo com a pé Marcha a galhar E quem não me escorou Na hora de renascer E quem tava no coro Subiu, subiu, subiu Levou, subiu, subiu Eu disse che, che, che Che, che, che E tá tão grande, a tua que não cogeri Eu tô com a minha divada, a carinha tem mais pra eu ver Eu dou o caminho que não vou ser Eu amo a minha divada, eu vou para você Mas eu não me quero, mas eu não me quero Muito como é que é me querer azelar Vá, 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 mexendo a molestou A hora é que o diá nasceu Eu quero todo mundo, os braços no ensino Me levanta louca, me levanta louca, me levanta louca, dança Me levanta louca, me levanta louca, me levanta louca, dança Bate uma bola pra minha construção Me levanta louca, me levanta louca, me levanta louca Me levanta louca, me levanta louca, me levanta louca, me levanta louca Aí, Marcio da Céu! Eu tô na rua, na mão no mar, eu tô na sua quente cantar Eu tô na rua, na mão no mar, eu tô no cariri, porra! Música 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 Eu vou na rua no mar, na sua cabeça com ela Eu vou na rua no mar, na sua cabeça com ela Eu nem preciso dizer a vocês que é um prazer estar aqui de novo, né minha gente Ano passado eu não pude vir por cá de outras coisas que eu fiz que eu não me lembro direito Mas o que é mais importante é que eu senti falta, foi o Chit Eu ouvi umas notícias e fiquei com ciúme dos artistas que vieram de Chit Teve Espocrata e Olufran que vê um homem que é o Vadjeg E vim, meu Jeguinho tá aí já dormindo, amarradinho ali já bebeu água, comeu, tá dormindo E amanhã de manhã cedo a gente sai de...